Eu sou a Eunice de Cantos Gonçalves, mais conhecida do meu artista como Nicinha. Foi a primeira mulher a trabalhar como divulgadora, engravadora, e existia grandes profissionais na época. Não me lembro agora, um rapaz que foi também repórter ESO, Getúlio Alves, Alfredo Correto, grandes diretores de multinacional. Eu comecei nos anos 70. Meu pai era muito amigo do falecido Gilberto Lima, que era voz padrão da TV Globo. Ele me conheceu, me achou muito extrovertida, perguntou por que eu não trabalhava em divulgação. Eu nem sabia que existia. Aí ele foi, era para trabalhar com a Necalaf, não fui porque ela ia viajar para o México, meu pai não deixou. Aí comecei, me conheci Paulo Sérgio na época, em 67, e fizemos uma amizade muito grande. Quando ele me levou para a gravadora, a primeira gravadora dele, cara velho. Aí quando ele fez aquele sucesso, Última Canção, cheguei a executá-lo 70 vezes no dia. Me chamamos o Roberto Carlos na época, enlouqueci porque ele havia acabado de casar. E o Paulo Sérgio entrou com tudo. É imitadora, não sei o que, mas foi um sucesso. Eu acompanhei durante os 18, 19 anos da carreira, até o último dia da vida dele. Meu sonho. Ah, eu acho que meu sonho já foi realizado, né? Eu tive uma infância sem dinheiro, mas muito feliz. Meu pai sempre nos colocando no colo e dizendo, eu te amo, nós crescemos, ouvindo essa palavra. Eu sou a mais velha de sete irmãos. Tenho uma filha linda, uma neta, fora de série. E eu só quero que Deus me dê muita saúde e que me dê muito trabalho pela frente. Porque eu quero ser adercebou só a desadvulgação. Não gosto de ficar sem trabalho. Ficar sem trabalho pra mim é terrível. Eu sou muito agitada. E se eu fico sem trabalho, eu me dependo. Vou deixar uma mensagem pras mulheres. Lutem por seus dias. Lutem porque o campo está perto pras mulheres. Nós temos a Dilma como presidente. Temos muitos vereadores. E nós temos que... Não vamos nos comparar aos homens. Porque os homens são os homens, né? Mas nós podemos caminhar ao lado deles. Sempre prestando um bom trabalho. Tchau. 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 Tchau.